Vamos lá? Hoje o tema e o personagem que nós vamos estudar é o Josué. Então abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 5. Tema que me dera circuncisão. Circuncisão. Vamos ler a palavra? Josué, capítulo 5. Quero ler com você. Deixe-me ver aqui. Capítulo 5, do 1. Ao verso 9. Isso, do 1 ao 9. Vou fazer uma leitura um pouco mais sintetizada aqui, mas depois a gente vai vendo alguns textos no decorrer. Vamos lá? Josué 5, 1. Todos os reis dos amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso, esse pessoal, esses reis dos amorreus cananeus aí, por isso, desanimaram, perderam a coragem de enfrentar o povo de Israel. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra ou de pederneira. Essa pederneira é uma pedra, ela é trabalhada, fica afiadíssima, muito mais cortante que uma faca. O ferro já era, o metal já era usado no tempo de Josué. Os filisteus eram craques em armas de metais. Mas Deus lhes faça facas de pedra, de pederneira. E circundem os israelitas. E Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Jibiate, Aralote. E ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. E todos os que saíram haviam sido circuncidados. Mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não foram circuncidados, ou não passaram pela circuncisão. O pessoal que saiu do Egito era circuncidado, mas eles morreram no deserto. O pessoal que nasceu do deserto não era circuncidado. É esse pessoal que o Josué vai circuncidar. Quase meio milhão de pessoas, de homens. Meio milhão, é muito. E os israelitas, o versículo 6. Os israelitas andaram quarenta anos pelo deserto, até que todos os guerreiros tinham saído do Egito e morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhe havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que os daria, terra onde emana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos. E estes foram os que Josué circuncidou, ainda que, ainda estavam incircuncisos, porque não tinham circuncidados durante a viagem. E depois a nação inteira foi circuncidada e ficaram onde estavam, no acampamento, até que se recuperassem. Amém? Circuncisão. A circuncisão é o ato do corte do prepúcio do homem. Mas o que que isto significa? Significa a aliança, aliança com Deus. Isso você começa, não é aqui com Josué, é lá no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, vem aqui, quero fazer com você uma aliança. E aí, então, Deus diz para ele, circuncide-se, você, seus filhos, seus servos. Essa circuncisão, esse ato de fazer isso, será o sinal de uma aliança entre eu e você. Uma aliança. Tenho com você uma aliança. Circuncisão é o sinal de uma aliança entre Deus e o homem. Começando lá com Abraão. Lá no Gênesis. Capítulo 17. Por isso que quando o Davi vai enfrentar o gigante Golias, ele diz assim, quem é este incircunciso? O que o Davi estava dizendo? Quem é este homem que não tem aliança com Deus? O que ele está pensando? Quem ele pensa que ele é? Quem ele acha que ele é? O que ele acha que ele pode? Esse camarada está equivocado. Ele não é nada. Se Deus não é com ele, ele não é nada. Por isso que Davi diz que esse homem pensa que ele é. Olha, quando você lê o livro de Samuel, o Davi nunca chama esse homem de gigante. Nunca o chama de Golias. Sempre de incircunciso. Davi estava dizendo, eu tenho aliança com Deus. Deus está comigo. Esse não. Quem ele pensa que é? E aí cai naquela história. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está lá fora. Não é o que Paulo diz. Não é o que os profetas diziam. Maior é aquele que está com você, Israel. Do que aqueles que são os seus adversários. Então, aliança, a circuncisão é o símbolo de um pacto que Deus chama com Abraão, lá no seu chamado, desde o capítulo 15, que vai ser executado no capítulo 17, de uma aliança entre Deus e o homem. Um pacto, um sinal. Cada vez que um descendente de Israel olhasse para si mesmo, para o seu corpo, ele veria que existe na vida dele uma marca de uma aliança feita entre ele e Deus. É a mesma coisa quando você olha no seu dedo e tem ali um anel, uma aliança. Eu sei que existe uma aliança entre essa pessoa que está usando e uma outra. É isso que significava. Um compromisso. Eu tenho um compromisso. É esse o sentido dessa palavra. E eu quero falar alguma coisa hoje sobre o benefício da aliança, ou a importância da aliança. Eu quero focar quatro coisas aqui nessa noite, meus irmãos. Quando for lutar, quando for guerrear, quando for enfrentar qualquer coisa na tua vida, tenha certeza que você está aliançado com Deus. Tenha certeza disso. Não faça nada se você não tiver aliança com Deus. Não faça nada se você não tiver bem com Deus. Não faça, não avance. Aquilo que o pastor Irã falou na sua mensagem, domingo retrasado. Com Deus, nenhum passo sequer. Com Deus, sem Deus, nenhum passo sequer. Com Deus a qualquer lugar, qualquer distância. Não dê. Quando a Bíblia diz, Deus fala, Josué, você vai conquistar Jericó. Então, circuncide todo o israelita, todo o povo do Israel, toda a nação. E aí, então, Josué prepara aquilo. Ele, irmãos, a promessa tinha dada, tinha sido dada. A cidade estava diante deles. Eles já tinham atravessado o Jordão. Estavam prontos para invadir. Mas Deus diz algo espetacular para o Josué. Ele diz assim, não faça nada sem aliança. Não faça nada sozinho. Não faça nada sem mim. Não dê um passo sem a minha presença junto com você. Não vá a lugar nenhum sem que eu esteja com você. Não tome nenhuma decisão sem que eu esteja junto com você. Não crie nenhum plano sem que eu esteja orientando você. O Josué tinha recebido a promessa. Jericó estava diante dele. O Jordão já tinha sido separado. E Deus diz para ele, circuncide o povo. Parece uma coisa estranha você tomar uma atitude dessa diante de uma decisão de conquistar uma cidade. Sabe por quê? Quando Jericó olhou e viu os filhos de Israel acampados perto deles, eles poderiam ter dito assim, eles estão indecisos. Vamos atacá-los. Vamos lutar contra eles. Vamos pegá-los desprevenidos. Nós estamos certificados. Nós estamos protegidos. Nós estamos organizados. Eles estão acampados ao relento. Isso poderia ter acontecido. Mas você sabe o que que Josué fez? Ele disse, melhor é esperar em Deus estar comigo, do que eu dar um passo sem que Deus esteja me orientando. Por isso que ele para, ele fica. A Bíblia não diz, mas uma recuperação dessa é entre sete e quatorze dias. Eles ficaram quatorze dias esperando a recuperação do exército de Israel para que a aliança com Deus fosse consolidada. E aí, então, quando eles entrassem para conquistar Jericó, a vitória seria plena, gente. Você entende? Às vezes, a gente é precipitado. A gente acha que é perder tempo esperar. A gente acha que é perca ficar aguardando para fazer a aliança se a coisa está tão na cara que eu posso realizar. Josué poderia ter dito, não, já está tudo certo. Não podemos demorar. Não podemos ficar parado. Não podemos ficar com medo. Tudo isso é importante. Mas ele sabia que o ato da aliança era o mais sublime para que Israel vencesse aquela guerra. Você consegue entender isso? Não dê nem um passo para o ato da aliança. Não dê. Espere que Deus vai se levar em paz. Você consegue entender isso? Josué sabia disso. Quando fores à guerra, tenha certeza de que você está aliançado com Deus. Porque se você estiver aliançado com Deus, faça o comum e o extraordinário é com Ele. Sabe qual é o nosso problema? Nós vamos sem aliança e aí nós temos que fazer o extraordinário. porque Deus não está junto. Quando você for, faça o comum e Deus fará o extraordinário. O que Deus disse a Josué? Circuncinde. Faça circuncisão. O que Deus disse para ele? Circuncinde. Faça só o simples. O que é que eu vou fazer? Vou me circuncidar. Quando você continua lendo esse capítulo 5, você vai ver que depois da circuncisão, o que ele faz? Comemora a Páscoa. Dá a impressão que o Josué está num piquenique. O que eu estou tentando dizer para você? Quando você está aliançado, faça o simples e o espetacular, Deus faz. O nosso problema é que nós vamos ter que fazer o espetacular, o extraordinário, porque nós esquecemos de fazer a aliança. Nós esquecemos de chamar Deus para ir conosco. Josué, o que você vai fazer? Rodeia a cidade. Mas como? Não, nós não vamos atirar bomba. Não, não vai atirar bomba. Você vai rodear a cidade. Você vai fazer o simples. Mas e os muros? Não, o muro eu derrubo. Você está entendendo? Quando eu estou, quando você está aliançado com Deus, só nos cabe o simples. Sabe por que você, às vezes, tem que achar respostas mirabolantes? Porque a gente esqueceu de, antes de ir para a guerra, fazer a aliança. E aí Deus ficou lá. Faça o simples. Rodear é com Josué. Derrubar as muralhas é com Deus. Faça o trivial. Faça a coisa que está na tua condição. Você está com problema? Chame Deus. E faça só o que você pode. Não venha com a resposta. Se você encontrasse Davi meia hora antes de chegar no arraial dos filisteus e Israel, quando eles estão em guerra, e perguntasse assim, Davi, onde é que você está indo? Estou indo ali onde está a luta ali de Israel com os filisteus. O que você está indo fazer? Você acha que Davi iria dizer para você, não, eu estou indo lá matar um gigante. Você acha que é isso que ele ia responder? Ele ia dizer assim, eu estou indo lá levar pão para os meus irmãos. irmãos. O que você está indo fazer? Eu estou indo levar pão para os meus irmãos. Enquanto você leva o pão para os seus irmãos, Deus está providenciando a tua vitória sobre o gigante. Por quê? Porque você faz porque você vai fazer só o simples. O extraordinário não te pertence. O extraordinário é deles. Deus nunca te pediu para fazer o extraordinário. Deus sempre te pediu para fazer o simples e o certo. Você não sabe o que pode acontecer ao sair daqui. Aquilo que Deus pode colocar na sua vida. Você não sabe. Se eu te perguntar o que é que você vai fazer depois desse culto? talvez você diga pastor eu vou para casa vou comer um vou passar ali no na pizzaria pegar uma redonda. Eu não sei você não sabe mas talvez aquela grande aquele grande inimigo aquele grande gigante aquele grande adversário aquele problema insolúvel aquela questão que está te consumindo enquanto você está indo Deus estará colocando a vitória sobre você você não sabe você não sabe você sabe não sei então o que me cabe ter a aliança o que me cabe o simples e o que é o simples o simples eu tenho que fazer Deus disse circuncide espere rodeie rodeie você consegue entender mas pastor mas isso é muito simples mas claro que é simples se não fosse simples eu não estava dizendo que é simples eu não sei se vocês sabem irmãos eu me lembro esses dias estava lendo a respeito de uma marca de bolo anos atrás foi lançada uma marca de bolo aqueles bolos que se faz de caixa e ali a receita dizia assim basta acrescentar dissolver na água e mexer e pôr para sair e vai sair o bolo você sabe quantas quantas embalagens dessas foi vendida nada sabe o que que a fábrica fez a fábrica colocou lá na receita acrescente um ovo mexa e põe para assar estourou de vender porque nós gostamos de querer fazer alguma coisa só que nós não podemos fazer o complicado a gente até pensa pastor você não sabe o que eu estou enfrentando não sei talvez não saiba mesmo mas faça o que você pode e Deus fará o extraordinário a aliança te leva a isso segundo a aliança te gera promessas Abraão vem cá quero fazer com você uma aliança é você vai circuncidar mas eu vou te dar Abraão vou fazer de você um homem próspero um homem abençoado um homem rico os que te abençoarem eu abençoarei os que te amaldiçoarem eu te amaldiçoarei eu amaldiçoarei olhe para o céu assim como tem as estrelas no céu um número incontável assim será tua descendência Abraão em ti serão bendita todas as famílias da terra mas o que que Deus disse para ele Abraão faça uma aliança comigo e olha que coisa interessante quando você olha a Gênesis capítulo 15 Deus faz um pacto com Abraão e Deus faz aquela aliança de dois animais e quando você percebe aquele pacto sendo feito o Abraão dorme na hora do pacto mas Deus passa por ele sabe o que que eu aprendo sabe o que que eu aprendo com isso ainda que eu não cumpra a minha parte no pacto ele cumpre porque ele é fiel sabia disso e o pacto e a aliança e no caso aqui a representação que é a circuncisão ela faz exatamente ela leva você a promessa Deus quando ele faz aliança com Abraão ele faz promessas Deus fez promessas na minha e na sua vida porque existe uma aliança de Deus conosco e tudo aquilo que Deus promete ele é poderoso para cumprir o próprio Josué diz no seu livro ele diz assim faltou Deus deixou de cumprir aconteceu alguma coisa que Deus disse que não se cumpriu e o povo disse não de tudo que Deus falou tudo se cumpriu na nossa vida então meus irmãos se Deus promete alguma coisa na nossa vida acredite se nós tivermos uma aliança com Deus Deus não só vai prometer mas ele vai fazer o que aconteceu com Abraão Abraão você vai ser assim e ele foi você vai ser rico ele foi você vai ser abençoado e ele foi você vai possuir isso aqui e ele possuiu você terá uma nação e ele teve uma nação tudo o que Deus prometeu aconteceu na vida desse homem porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu se tivermos com ele aliança tudo as três maiores religiões do mundo hoje são fundamentadas no encontro na aliança feita desse homem Abraão o judaísmo o islã e o cristianismo todas essas três que acreditam nessa aliança feita por esse homem Abraão você pode entender isso quantos bilhões de pessoas caminham hoje por causa de uma aliança feita com o homem e olha que coisa espetacular e isso é uma coisa que a gente precisa aprender mesmo que quando Deus não cumpre Deus cumpre e quando Deus cumpre nunca esqueça de que ele é o centro do negócio e não nós meus irmãos quando Deus dá a Abraão o seu filho Isaac a Bíblia diz que tempo depois ele disse Abraão me dá o teu Isaac e o Abraão diz assim senhor pede qualquer coisa menos o Isaac o que que Abraão está dizendo assim senhor para mim o Isaac é tudo pede qualquer coisa menos o Isaac por que porque para Abraão Isaac era tudo agora quando Deus faz um pedido desse numa promessa feita para você numa promessa cumprida na sua vida ele só quer saber onde é que está o teu coração só isso porque a aliança irmãos ela faz esse relacionamento esse relacionamento nós não podemos é que nem casamento não existe casamento só do lado emocional só do lado sentimental não existe casamento só assim casamento é algo pleno é algo grande envolve todas as áreas da vida e quando Deus disse a Abraão Abraão me dá Isaac e o Abraão disse assim senhor pede qualquer coisa menos o Isaac Deus disse então mas é por isso mesmo que tem que ser o Isaac porque para mim ou você dá tudo ou você não dá nada quando Deus disse para Abraão Abraão me dá Isaac Deus estava fazendo uma grande proposta para Abraão é exatamente aquilo que Josué entendeu lá na hora da sua aliança antes da conquista de Jericó porque Abraão quando Deus pede Isaac para ele ele só tem duas respostas perder e perder se ele mata o Isaac acaba o sonho se ele mata o Isaac é ensacar a viola e voltar para a terra de Ur lá para o norte de Israel e esquecer projeto de Deus se ele não entrega ele perde aquele que é o dono do sonho se Deus não entrega Isaac ele perde aquele que é o criador do sonho o projetista do sonho o arquiteto do sonho o elaborador do sonho o que vai fazer realizar o sonho então Abraão não tem saída é perder ou perder mas na verdade o que Deus está dizendo para Abraão Abraão eu quero saber se você consegue viver só comigo e mais nada você já viu aquela frase com Deus nada é tudo sem Deus tudo não é o suficiente Deus está perguntando para Abraão assim Abraão você consegue viver só comigo Abraão disse consigo quando eu fico olhando essa questão aqui do Abraão eu me lembro muito o que Jesus perguntou para Pedro lá em João ele disse assim Pedro tu me amas Pedro disse assim senhor sabe que eu te amo ele pergunta assim Pedro tu me amas senhor o senhor sabe que eu te amo três vezes Jesus pergunta Pedro tu me amas e Pedro disse assim senhor o senhor sabe que eu te amo o que é que Jesus queria saber de Pedro se Pedro realmente amava Jesus eu não acredito mas ele estava querendo saber o que o Abraão também tinha que responder imagine você que você tem dois filhos e você está numa praia e você está sentado na praia imagine que você está numa praia você tem dois filhos e você está sentado na beira da praia e vem uma grande onda e os dois filhos são pequenos e a onda vai levar os dois e você pode salvar só um qual você salva é isso que Deus está perguntando para o Abraão Abraão eu sou a tua promessa mas quando o caldo encornar quando você tiver que tomar uma decisão quando eu precisar que você fique do meu lado quando você tiver que tomar uma decisão difícil que lado que você vai ficar Abraão é isso aí que lado a aliança ela te gera promessas mas essas promessas não pode nos separar daquilo que fez as promessas terceiro a promessa ou a aliança te leva a herança capítulo 33 do livro de Êxodo Deus chama Moisés lembra ele chama Moisés lembra Moisés sai lá trabalhando para o seu sogro Getro e aí ele vai querer fazer a obra de Deus fazer a coisa de Deus porque tem um chamado e aí no meio do caminho capítulo 4 5 do livro do Êxodo Deus quer matar Moisés porque porque o Moisés quer ir fazer as coisas com Deus sem aliança com Deus e aí Deus diz assim o que você está pensando está pensando que a coisa é do jeito que você acha não a coisa não é do jeito que você acha as coisas de Deus são do jeito de Deus e aí então a Bíblia diz que Zípora a esposa de Moisés vai lá pega uma pedra circuncita os meninos e Deus leva Moisés para fazer a grande obra olha que coisa interessante nós achamos que podemos fazer as coisas sem estarmos aliançados nós achamos e aí no capítulo 33 Deus chama Moisés e diz assim Moisés não vou mais com você não vou imagine você Deus chama você para tirar uma nação um povo do Egito da escravidão para levar para uma terra prometida e quando chega no meio do deserto Deus diz assim Moisés eu não vou mais com você esse povo é muito obstinado a errar a pecar eu não vou mais você que leve esse povo Moisés diz assim mas que história é essa Deus o Senhor tirou esse povo do Egito para que eles morram no deserto o que as nações vão dizer e Deus disse para ele assim capítulo 33 do livro Deus você pode ler Deus disse assim não eu não vou o meu anjo eu vou mandar na sua frente imagine você se Deus chegasse para você e dissesse assim olha eu vou te abençoar você nunca mais vai ter dúvida de que decisão a tomar você nunca mais terá dificuldades e eu vou blindar você o resto da tua vida aceita você aceitaria ou não mas o Moisés não ele disse assim não se o Senhor não for conosco nada feito se o Senhor não for conosco nada feito a Bíblia quando você lê o texto você percebe que Moisés olha para Deus e diz assim Senhor por que é que nós somos conhecidos não é pelo Senhor andar conosco não é por nós termos uma aliança contigo não é por isso que nós somos conhecidos por termos aliança nós não somos conhecidos porque o anjo nos guia Senhor não foi um anjo que me chamou eu não tratei esse negócio com um anjo eu não conversei com um anjo eu não eu 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 não é anjo que direciona a minha vida é o Senhor e agora como é que o Senhor diz que não vai e olha quando você lê o capítulo 33 os últimos versículos do capítulo 33 do livro do Êxodo e Deus olha para o Moisés e diz assim que coisa impressionante irmãos vou até ler esse versículo aqui Êxodo capítulo capítulo 17 quando Moisés disse assim Senhor não não é um anjo não Senhor não não Deus disse assim eu vou mandar tudo que você precisa eu vou prevenciar tudo que você precisa eu vou trazer tudo que você precisa mas eu não vou com você e o Moisés disse não se o Senhor não for conosco ninguém sai daqui ninguém dá um passo ninguém vai à frente o negócio acaba aqui não ou o Senhor vai conosco eu não tenho mais projeto nenhum e olha aí o que Deus diz no versículo 17 então o Senhor disse a Moisés farei o que me pede porque me tenho agradado de você e te conheço pelo seu nome conhece isso entende isso o que que Moisés estava dizendo Senhor tudo sem o Senhor não é nada o nosso problema o Moisés disse assim em outras palavras o Moisés estava dizendo mais ou menos assim irmãos Senhor se o Senhor não for conosco se o Senhor não for conosco não tem projeto quando você lê o texto se diz assim e disse o Senhor não, eu não subirei com você aí o Moisés olha para ele e diz não, não Senhor não, se o Senhor não subir conosco nós não vamos sair daqui não é assim a conversa imagine você com 3, 4 milhões de pessoas no deserto orientado por Deus e Deus chega e diz assim não, não vou mais o cara entra em desespero o cara entra em pânico irmãos ele não diz a palavra assim ele diz Senhor como é que é esse negócio o Senhor o Senhor nos tirou de lá agora diz que não vai o Senhor tem certeza disso que negócio é esse você sabe que às vezes acontece isso conosco nós nos desesperamos irmãos exatamente como Moisés Deus te dá uma ordem Deus te dá uma orientação Deus te dá uma direção te diz o que você faz você faz aquilo mas no processo da situação a coisa não sai do jeito que esperamos não acontece como a gente gostaríamos não traz a resposta que a gente gostaria e aí nós nos desesperamos dizemos meu Deus e agora? mas olha que coisa maravilhosa se tivermos aliança com Deus podemos ter certeza que entraremos na terra prometida Deus olhou para Moisés e disse assim eu te conheço eu tenho uma aliança com você eu sei quem você é você não é mais um você não é mais um eu tenho uma aliança eu não vou deixar você na mão eu vou cuidar de você eu vou te proteger eu vou eu vou voltar atrás eu não queria mas vou por quê? por causa daquilo que eu disse para você quando nós aliançamos lembra quando você casou você deliberadamente espontaneamente diz eu vou cuidar de você eu vou te amar eu vou te proteger eu vou eu vou ser exclusivamente seu quando Deus chamou Abraão chamou Isaac Jacó e Israel ele fez exatamente essa promessa de maneira espontânea ainda que o cônjuge não seja fiel ele continua fiel ainda que o cônjuge não responda ele faz o que tem que ser feito ainda que o outro não retribua aquilo que precisa ser feito ele faz a sua parte porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que disse que faria na sua e na minha vida através das suas promessas nós nós não podemos confiar no que nós vamos fazer temos que confiar no que Deus prometeu se ele prometeu ele vai cumprir o que ele prometeu na sua vida em você consegue entender meus irmãos deixa eu falar um negócio para você toda responsabilidade cabe ao noivo você sabia disso a noiva só cabe uma coisa ser fiel o que que cabe para mim só ser fiel e o resto o resto é compromisso do noivo quem que vai cuidar é o noivo quem que vai proteger é o noivo quem que vai alimentar é o noivo quem que vai guardar é o noivo quem que vai é o noivo é o noivo é o noivo a noiva veja na bíblia só cabe ser fiel o simples o que que eu vou fazer para herdar essa terra essa herança que Deus tem para mim basta ser simples fiel o que que eu vou fazer aquilo que não me custa praticamente nada e por último quero encerrar a herança ou aliança se dá direito a herança que você nem sabia Abraão fez uma aliança com Deus lá no capítulo 15 16 17 mas no capítulo 23 do livro de Gênesis tem uma história interessante no capítulo 23 a bíblia diz que morre Sara com 127 anos Sara morreu veja que coisa interessante eu acho esse texto fabuloso 23 1 e Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriati Arba que é Hebron em Canaã e Abraão foi lamentar chorar por Sara Abraão veio de Ur dos Caldeus cruzou 2 mil quilômetros e veio até a terra de Arã lá no sul da Palestina 2 mil quilômetros e habitou ali 65 anos lutando guerras que não era dele sem ter uma casa defendendo reis sem ter uma casa ajudando pessoas sem ter uma casa sem ter um pedaço de terra para chamar de seu com uma grande herança com uma grande promessa olha que coisa com 127 anos Sara morreu isto 62 62 anos depois da promessa aí ele vai chorar a morte de Sara e ele vai esse capítulo 23 fala aos homens de ar ele quer comprar uma porção Abraão não quer enterrar sua esposa num lugar pagão ele quer um lugar seu e ele vai para esses homens e esse homem disse não Abraão você é um príncipe diz o que você quiser o lugar que você quiser para enterrar sua morta não Abraão disse não eu quero um pedaço de terra meu para enterrar o meu morto e aqueles homens insistiram com ele não mas não precisa pagar você já nos defendeu lutou conosco esteve ao nosso lado por 62 anos não ninguém vai cobrar se nós fôssemos cobrar isso aqui seria 400 ciclos o Abraão saca o dinheiro e diz então é meu 400 ciclos e ele compra um lugar chamado Hebron Siquem Carvalhais de Embanre é tudo o mesmo lugar Abraão teve ali por 62 aquele lugar nunca foi dele 62 anos e agora ele compra sabe que às vezes eu fico pensando nisso às vezes grandes conquistas vêm na nossa vida em momento de dor em momento de choro quando a lágrima quente ainda está escorrendo no nosso rosto é quando a conquista de algumas coisas está vindo na nossa vida momentos difíceis e o Abraão compra aquele pedaço de terra chamado Hebron e ele enterra Lissara e quando você vai lá para o capítulo 49 de Gênesis você vai ver que nesse lugar chamado Macpela foi enterrado o Abraão Sara primeiro Sara Abraão Isaac Rebeca Jacó e Lia capítulo 49 e 50 de Gênesis fala isso eu não sei quando eu estive em Israel eu não fui visitar mas talvez vocês que foram mais vezes com o pastor Sérgio tem existe na Palestina esse lugar não sei se foi visitado porque dizem que é um lugar muito perigoso porque Hebron está na divisa entre os palestinos e os judeus então é um lugar de muito conflito muito perigoso muito violento e ali está o túmulo de Abraão naquele tempo estava cravado na pedra túmulo túmulo de Abraão Isaac Jacó Sara Rebeca Lia hoje eu não conheço mas se você entrar na internet você vai ver tem seis placas de bronze nesse lugar com o nome desses seis agora quando Josué olha que coisa interessante quando Josué chega mandado por Moisés em números treze ele chega e eles vão olhar a terra e Josué e mais onze espias mandados por Moisés ele entra na terra prometida vou ler o texto Josué Números capítulo treze versículo 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 um e disse o senhor a Moisés envia alguns homens na missão de reconhecimento da terra de Canaã que eu dou aos israelitas envia um líder de cada tribo dos antepassados e aí ele vai dizendo e daí ele vai no versículo dezesseis Josué treze números treze e dezesseis e esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a missão de reconhecimento do território Oséias filho de Nú esse Oséias é Josué e aqui a Bíblia vai narrando olha que coisa maravilhosa e a Bíblia continua deixa eu ler outro versículo aqui versículo capítulo versículo 21 e subiram e observaram a terra a terra desse deserto de Zim de Raob na direção de Lebo e subiram o Negéb e chegaram a Hebron de quem era Hebron era deles só que eles não sabiam Hebron é esse lugar que Abraão tinha comprado veja lá Gênesis capítulo 49 prestem atenção nisso Gênesis capítulo 49 versículo versículo 21 agora me perdi aqui versículo 29 a seguir Jacó deu-lhe instruções estou para ser reunido aos meus antepassados sepulte-me junto aos meus pais na caverna no campo de Efron e Tita na caverna do campo de Maquipela perto de Manra em Canaã o campo que Abraão comprou em Efron e Tita propriedade para sua sepultura e ali foram sepultados Abraão Sara Isaac Rebeca e ali também sepultei Lia ele está falando exatamente dessa terra que Abraão comprou que Abraão comprou a terra era dele e eles não sabiam outros estavam usufruindo o que era deles e eles não sabiam quando Deus diz para eles olhem espiem entre possuam Deus estava dizendo eu quero trazer por herança para você aquilo que você nem sabe que você tem mas é teu e alguém tomou e acha que é dele mas eu vou devolver para você você pensa que perdeu você não sabe que você tem você não sabe mas eu sei você não sabe mas eu sei você tem coisa que você não sabe que é teu mas eu sei isso passaram-se da compra do Abraão a entrada a entrada de Josué nesse lugar 600 anos Israel não sabia que tinha aquilo que era deles porque tudo o que era de Abraão era deles talvez talvez você não saiba o que você tem o direito seu talvez pessoas estão usando o que é seu e você nem sabe mas eu sabe ele pode trazer de volta ele pode trazer de volta aquilo que você não imagina aquilo que você não sabe Deus sabe Deus sabe Deus sabe quando Abraão comprou aquela terra e os herdeiros eram Israel e Deus sabe o que é que você tem o que você não sabe mas ele pode trazer de volta Israel não sabia que tinha aquilo olha que interessante por isso que quando eles vão lá e pegam o cacho de uva ninguém rouba nada de ninguém porque aquilo é deles só eles é que não sabiam mas Deus sabia quando eu tenho uma aliança com Deus Deus não deixa ninguém ficar com o que é meu mas eu não sei mas ele sabe mas tomaram do meu avô o meu pai perdeu você já viu essas histórias quem morava lá os gigantes filhos de Anak mas como é que eu vou tirar disso disso como é que eu vou recuperar isso da mão desses gigantes não foi o que disseram os dez espias a terra é poderosa não tem como conquistar os homens são gigantes mas Deus sabe Deus sabe tiraram de você mas não dele esconderam de você mas não dele ele pode trazer de volta acharam que não tinha dono e por isso usufruíram mas Deus sabia quem era o dono Israel Israel fez aliança comigo então se tem aliança comigo eu tomo eu tomo a causa dele pra mim é isso que ele está dizendo aqui a aliança te dá legitimidade nas coisas ainda que você não saiba que tem um sepulcro olha que coisa um sepulcro me faz me garante uma entrada numa terra que eu nem sei que é minha e aí você olha de Hebron 35 quilômetros mais ou menos mais ao norte de Israel em Jerusalém tem um outro sepulcro nesse primeiro aqui tem seis cadáveres Abraão Sara Isaac Raquel Jacó e Lia mas nesse 35 quilômetros mais ao norte tem um outro sepulcro e esse outro sepulcro me gera uma aliança de uma terra ainda muito mais poderosa nesse novo sepulcro ou nesse outro sepulcro não tem corpo porque o cartaz a placa o informativo que diz na porta da sua entrada é a seguinte ele não está mais aqui porque ele ressuscitou e ele trouxe para mim uma aliança e aí já não é mais uma aliança das coisas aqui deste mundo é uma aliança muito mais futura esse segundo sepulcro me dá uma herança eterno uma herança poderosa você consegue entender o poder da aliança o poder dela o que é que esse segundo sepulcro me garante me garante coisas que eu não mereço irmãos às vezes eu fico pensando quando eu olho para o céu e olho para o inferno eu percebo duas coisas que parece que o inferno é justo e o céu é injusto por que que você diz isso pastor porque o inferno vai receber os caras que merecem estar lá e ele é justo mas o céu vai receber gente que não merecia estar lá mas que vai entrar lá por que? por causa da aliança é porque eu sou melhor? não é por causa da aliança é porque eu sou mais inteligente? não é por causa da aliança é porque eu sou mais ajeitadinho? não é por causa da aliança é porque eu sou mais forte? não é por causa da aliança é porque eu sou mais sábio? não é por causa da aliança aquele que fez aliança conosco é poderoso para cumprir o que disse que faria conosco na aliança com ele porque viver desaliançado por que viver a emo querendo tocar nossa vida se podemos fazer uma aliança com Deus para que ele cuide da nossa vida meus irmãos israel adquire uma terra todo parceiro pensando que era deles mal sabia ele que alguém tinha alguém tinha providenciado eles nem sabiam eles nem tinham noção 600 anos irmão o Brasil não tem 600 anos o Brasil não tem 600 anos é muito tempo Israel não sabia mas Deus sabia e nessa noite eu quero orar o Brasil